Oi meninas, eu vim mostrar pra vocês aqui minha primeira eclambox do mês de maio, tá? Eu fiz o pedido, acho que foi o mês passado, tá? Bem no finalzinho do mês e me informaram que ia chegar todo mês 20, então hoje é 20 e chegou hoje. Vamos lá? Ela vem assim, ó, numa caixinha de papelão, muito bonitinha, toda lacadinha, tá? Então eu já abri pra me dar uma olhada porque fiquei muito curiosa, né? E também vem em outra caixinha aqui, é pra gente colecionar, guardar nossos bichos ou maquiagem também ou até pra você dar de presente porque ela é muito bonitinha, tá? Ó, ela vem assim, tá vendo? Eu já abri, como falei, né? Curiosa! Nós somos assim, né? Mulher é assim, ó, que linda, tá? E é bem dura, tá, gente? Ó, assim, tá? Muito bonitinha. Ela vem toda em paletinha, ó, muito fofinha. Então vamos lá. Vamos ver os produtos que vieram nessa caixa, né? Então vamos começar. Ó, gente, eu recebi esses sabonetes em bolinhas, tá? Do ateliê do banho, ele é na fragrância de limão e de gibre, tá? O cheirinho é maravilhoso. Pra quem gosta de de gibre com limão, ó, muito gostoso. Eu adorei, tá? Eu vou testar no banho e depois eu falo pra vocês a sensação, tá bom? Ó, muito cheirosinho, gostei demais. Recebi também esses discos aqui, ó, esfoliantes, tá? É, da Beliche. É, vem com 30 discos, tá? E contém aloe vera, né? Que é muito gostoso, a gente já conhece já. Acho que todo mundo já tem usado. Só mesmo quem tem alergia, eu não sei. Pode ser que alguém tenha alergia, né, aloe vera? Eu não tenho, já usei bastante e gosto. É, de 6,5 centímetros, né? Cada um, tá bom? E a validade, deixa eu mostrar pra vocês aqui a validade também, que é muito importante, né, ó. Vai me ser, sei lá, em novembro. Então, vou ter que usar, né? Eu vou também testar isso aqui e depois eu falo pra vocês, tá? O próximo que veio, ó. Veio pra mim também, essas unhas aqui, autocolantes, tá? É nova, lançamento, tá? Então, eu vou testar. E ela é ultra gel, né? E brilho, tá vendo? Dura até uma semana, tá dizendo aqui. Vamos ver. E o preço é 18,99. Vou testar e vou falar pra vocês depois. Aqui é o manual, me dizendo aqui, ó. Como usar, né? Como aplicar nas unhas pra não agredir as suas unhas. Então, eu vou testar e depois eu falo, tá bom? Eu amei, né? Vermelho, né? Ó, mais um produtinho que veio, da mesma marca da Belize. Esses aqui são removedores de maquiagem para os olhos. Vem com 50 gisco, do mesmo processo de aloe vera. 4,6 centímetros, tá bom? Aqui pra parte facial. E a validade é de 10 a 7 de 2016. Então, isso aí dá pra me usar bastante. Mas, vocês sabem como é que a gente usa muito, né? Então, eu acho que não passa um mês. Ó. Eu recebi também, da NIC e da VIC, que é uma marca, né? Da ProRai. Um repositor de fios, né? SOS Fios. Tratamento de choque, tá? Aqui, ó. Pra cabelos danificados, tá? Da Abisínia e Quinoia. Tem Abisínia e Quinoia, tá? Eu ainda não usei. Ele é sem enxuado. E tem 20 melas. Eu vou usar e depois eu falo pra vocês. Ó. A data de validade. Ai, gente. Não dá pra ver. Mas ele é de março de 2018, tá bom? Então, dá pra usar bastante. Será que se dá aquele pra lá, já vai ter acabado, né? Ó. E esse sabonete aqui também. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Esse sabonete aqui. Da Norma Derme, tá? Ó. É 28, alguma coisa assim. Ai, gente. Desculpa. Eu não sei falar, tá? Mas aqui tá a marca, ó. Só bonitinho pra viajo. Pra usar assim mesmo, né? Em casa, pra prestar mesmo. É muito bom. A validade de 12, 2017. Não dá pra usar muito. Isso aqui vai acabar rapidinho. Só uma amostra mesmo. Essa amostra aqui é uma loção hidratante, tá? Ó. Essa loção aqui, fabricada na Suíça. Tá bom? Ó. Aqui do lado. Suíça. Tá? Então, isso aqui são amostras grátis, que é pra gente testar mesmo. Você testa e você vê se você gosta. Se você gostar, você compra, né? Realmente a loção mesmo grande pra você utilizar. Então, é muito bom isso aqui, ó. Muito bom mesmo. Eu gosto. Também recebi essa amostra grátis. Acho que fala é... Acho que é isso que fala, gente. Se não for, me desculpem, tá? É a minha primeira caixinha. Eu não tô muito, assim, craque em falar, tá? Mas, aos poucos, a gente vai aprendendo, né? Então, isso aqui é da... É... É o shampoo, né? É o shampoo, né? Passo 1, tá? É pós-química. Como eu tenho usado muita química no meu cabelo, então eu tenho que usar esse produto pra poder cuidar, né? E esse aqui é a máscara capilar, tá? Passo 2. Pra você cuidar do cabelo. O cabelo fica maravilhoso. Eu vou testar e depois eu falo pra vocês como é que ficou meu cabelo, né? Se realmente deu efeito e tal, tá bom? Então, minha caixinha foi essa, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até a minha próxima outra, tá? Minha próxima caixinha de junho, né? Se Deus quiser, eu vou assinar e depois eu mostro pra vocês, tá bom? Então, é isso. Um beijo pra todos vocês e curta meu canal. Tchau. Beijo.